Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado à situação mundial, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esse programa está sendo gravado no dia 22 de julho, mas ele vai ao ar no dia 24 de julho, ou seja, nós estamos gravando numa segunda-feira, mas você só verá essas notícias na quarta-feira. Como os outros programas, esse tem duas partes. Na primeira parte eu faço um sobrevoo de algumas questões e na segunda parte nós temos a entrevista com um convidado. O nosso sobrevoo vai ser curto, porque a entrevista com o convidado é um pouco mais longa. Começando o sobrevoo, queria falar aqui do que aconteceu na União Europeia. Na União Europeia nós tivemos a eleição da presidenta da Comissão Europeia, que é um dos órgãos que dirige a União Europeia, e para este cargo foi reeleita a Ursula von der Leyen. Ela recebeu 401 votos a favor, 284 votos contrários e 15 abstenções. Essa Comissão Europeia é o órgão executivo, digamos assim, da União Europeia, e cabe a ele, além de apresentar propostas, executar as decisões do Parlamento Europeu. Junto da Ursula von der Leyen, duas outras pessoas farão parte desse órgão executivo, duas pessoas novas, entre aspas, né? O Antônio Costa, que foi primeiro-ministro de Portugal, ele será presidente do Conselho Europeu, que é um órgão consultivo dos chefes de Estado e de governo. A Ursula von der Leyen é presidenta da Comissão Europeia. E, além disso, há também a figura da Kaja Kalas, da Estônia. Era a primeira-ministra da Estônia e vai se tornar a responsável pela política externa do bloco. Mas esse nome ainda cabe ser aprovado pelos parlamentares. De toda maneira, o fato é que, após a eleição do Parlamento Europeu, continuou a Ursula von der Leyen como a principal figura pública, a principal cara pública, tá certo? Da Comissão Europeia como presidenta novamente. Falando um pouco agora da China, né? Nos dias 15 a 18 de julho, aconteceu um evento muito importante na China, que foi a reunião da terceira sessão plenária do 20º Comitê Central. Para nós aqui, vale uma explicação. Durante a história do Partido Comunista da China, ou seja, desde 1921 até hoje, ocorreram 20 congressos. Cada congresso elegeu um comitê central. E esse comitê central é conhecido pelo número do respectivo congresso. Então, o 20º Comitê Central é aquele eleito pelo 20º Congresso. Este comitê central realiza várias reuniões plenárias, ou seja, com a presença de todos os integrantes. E essas reuniões são realizadas em datas prefixadas e elas são conhecidas pelo número Primeira Sessão Plenária, Segunda Sessão Plenária, Terceira Sessão Plenária do 20º Comitê Central, que por sua vez foi eleito pelo 20º Congresso do Partido. O Comitê Central do Partido Comunista da China tem 199 integrantes e, além disso, há 165 suplentes. O documento aprovado por essa 3ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central intitula-se Decisão do Comitê Central do Partido Comunista da China sobre um maior aprofundamento integral da reforma em busca da modernização chinesa. E há pelo menos 15 pontos que integram esse documento, essa resolução. Vou ler alguns títulos para vocês terem uma ideia do que trata a resolução e recomendo vocês buscarem no site da Fundação Perseu Abramo a versão completa do documento que está traduzida para o português. Por exemplo, o ponto de número 3, completar os sistemas e os mecanismos de promoção do desenvolvimento econômico de alta qualidade. O ponto de número 9, aprimorar o sistema de Estado de Direito Socialista com características chinesas. O ponto número 12, aprofundar a reforma institucional da ecossivilização. O ponto número 14, aprofundar continuamente a reforma da defesa nacional e do exército. Lembrando que na China, exército, exército popular de libertação é a mesma coisa que falar aqui no Brasil de forças armadas. Então o exército popular na China é o corpo que no seu interior tem aeronáutica, marinha, defesa espacial, exército de solo e assim por diante. Esse documento tem importância, as decisões do Comitê Central do Partido Comunista da China, elas orientam a ação do Estado chinês e são implementadas efetivamente em grande parte, pelo menos. Portanto, busquem lá no site da Fundação, na sessão de cooperação internacional, a gente vai postar nos próximos dias o documento na íntegra em português. Queria também comentar um assunto sobre o Oriente Médio. A organização do Tratado do Atlântico Norte, como o nome diz, foi criada em torno da defesa do Atlântico Norte. Mas, depois que a União Soviética deixou de existir, a OTAN foi expandindo as suas fronteiras de atuação. E, como parte dessa expansão, foi anunciado recentemente por um comunicado de imprensa que a OTAN vai abrir um escritório de ligação em Amã, na Jordânia. Isso está criando um rebuliço muito grande na própria Jordânia. Cabe lembrar que uma parte grande da população da Jordânia, inclusive a rainha jordaniana, tem origem palestina. E existe uma parte grande da população que se opõe à política de cooperação entre a Jordânia e Israel. Essa política de cooperação é tão íntima que, num dos ataques que Israel recebeu no último período, ataques feitos com mísseis, a Jordânia contribuiu na derrubada desses mísseis. Há muito tempo o governo da Jordânia coopera com a OTAN e com os Estados Unidos, desde 2023. Entretanto, essa cooperação vem sendo acentuada e a abertura do escritório da OTAN na Jordânia é parte desse movimento. Obviamente, como disse e repito, isso aumentou a tensão na região. Vale citar que, tanto na região quanto fora dela, continua causando muito repúdio o genocídio praticado pelo governo de Israel contra a população palestina. A revista Lancet, uma revista muito prestigiada, divulgou recentemente um número assustador. Segundo a revista Lancet, o número de vítimas dos ataques de Israel contra a população palestina não gira ao redor de 40 mil, mas sim ao redor de 180 mil pessoas. Portanto, nós estamos diante de um crime contra a humanidade e o Estado de Israel definitivamente é um Estado bandido, um Estado terrorista, um Estado criminoso, um Estado genocida. E, atenção, quem se associou recentemente a essas palavras duras que eu acabei de citar foi ninguém mais, ninguém menos que o governo do Paquistão. O governo do Paquistão declarou que o Benjamin Netanyahu é, abre aspas, uma figura terrorista criminosa, fecha aspas, e declarou que o Estado de Israel é uma entidade que comete crimes de guerra. E as notícias nos informam que no Paquistão foi constituído um comitê para identificar e boicotar empresas que apoiam Israel contra Gaza. E foi ainda feita uma solicitação para que a comunidade internacional declare Netanyahu como terrorista, responsabilizando-o pelos crimes em território palestino. Ao mesmo tempo, como se divulgou amplamente, o parlamento israelense tomou mais resoluções que, na prática, eliminam a proposta que vem de há muito da comunidade internacional no sentido de haver dois Estados, Israel e Palestina. Uma vez, este que vos fala esteve em visita à Palestina e, para poder lá chegar, teve que pegar um avião e, para entrar no avião, foi submetido a mais de uma hora de interrogatório e o interrogatório começou com a seguinte frase, aonde o senhor está indo? Resposta, a Palestina. Frente a isso, a interrogadora disse, a Palestina não existe. É isso que o Estado de Israel há muito tempo pensa. E agora o parlamento de Israel está tentando, entre aspas, legalizar. Indo para os Estados Unidos, falo de uma informação que o Fernando Moraes, conhecido de todos nós, autor de uma recente biografia do presidente Lula, que foi publicada uma primeira parte, será publicada uma nova parte recentemente, ele está preparando a biografia e ele teve acesso a documentos do governo dos Estados Unidos, mais exatamente a 819 documentos acerca de Lula, desde 1966 até 2019. Desde 1966 até 2019, o governo estadunidense, os seus órgãos de informação, vem acompanhando o presidente Lula. São 3.300 páginas, das quais 613 foram elaborados pela CIA, 111 pelo Departamento de Estado, 49 pela Agência de Inteligência e Defesa, 27 pelo Departamento de Defesa, 8 pelo Comando Sul do Exército, 8 por uma unidade de apoio das Forças Armadas e 1 pelo Comando Cibernético. Uau! Muito bem. Portanto, quando vocês viram o Obama chamando o Lula de Ocara, lembre-se que ele provavelmente estava muito bem informado. Ainda sobre os Estados Unidos, nós tivemos nos últimos dias uma grande reviravolta. Como todo mundo sabe, o candidato do Partido Republicano, Donald Trump, vinha sendo apontado como favorito. E o candidato do Partido Democrata, o Biden, vinha sendo apontado como derrotado. Essa ideia de que Trump seria vitorioso foi reforçada quando Trump saiu ileso, exceto por um pedaço da orelha, do atentado contra ele. E muita gente vaticinou que desde então Trump seria imbatível. Frente a essa situação, finalmente, o atual presidente dos Estados Unidos, o Biden, decidiu desistir de sua candidatura à reeleição. E anunciou, como seu nome preferido, o nome da Kamala Harris, que vem a ser a sua vice-presidenta. É a atual vice-presidenta dos Estados Unidos. E, se depender da vontade do Biden, que agora renunciou à candidatura, Kamala Harris será indicada pelo Partido Democrata como candidata à presidência dos Estados Unidos. Muita gente ficou muito entusiasmada com a notícia. Alguns, certamente, porque têm um coração democrata, no sentido estadunidense da palavra. Outros, porque não conhecem a verdadeira Kamala Harris, que é uma figura muito conservadora, punitivista, anti-migração, pró-Estado de Israel, uma figura vinculada aos chamados falcões, ou seja, a linha dura do Partido Democrata. Provavelmente, também, há pessoas que se entusiasmaram pela candidatura da Kamala Harris, motivados pela preocupação em derrotar Trump. Evidentemente, Trump, vitorioso nos Estados Unidos, significa um ponto de apoio para o cavernícola aqui no Brasil. Infelizmente, seja por qual motivo for, muitas pessoas ultrapassaram aquela fronteira que diferencia o inimigo do meu inimigo do meu amigo e começaram a disparar elogios para Kamala Harris que são completamente indevidos. A Kamala Harris, assim como o Biden, são pessoas diretamente vinculadas a grandes problemas para o Brasil e para o mundo, inclusive para o povo estadunidense. Por isso, ainda que, para nós aqui no Brasil, seja evidente que derrotar o Trump é um fato positivo, pelos efeitos que tem na política interna brasileira, isso não deve nos levar a elogiar quem não merece elogio, a ter ilusões com gente que não deve despertar nenhuma ilusão. Ganhe Trump, ganhe o Partido Democrata, com Kamala Harris ou com outro nome, a política dos Estados Unidos para o mundo não vai mudar da água para o vinho. E mesmo a política interna nos Estados Unidos também não vai se alterar da água para o vinho. E as eleições? Isso é difícil dizer. Tudo que se leu nos últimos dias, pós desistência de Biden, foi de que isso aumenta as chances dos democratas. Também se leu, depois do atentado contra Trump, que isso aumentava as chances dos republicanos. Mas a eleição é em novembro e muitas surpresas ainda vão ocorrer, certamente. Entretanto, queremos aqui recomendar a todos e a todas que leiam. Nós vamos disponibilizar nos próximos dias a tradução do discurso de Donald Trump quando ele aceitou a nomeação como candidato a presidente na Convenção Republicana no dia 18 de julho. É um discurso imperdível, como dizem alguns. Ele, basicamente, apresenta a sua sobrevivência ao atentado como uma obra de Deus. Foi Deus que o salvou e o salvou para poder salvar os Estados Unidos. Ele insiste que a candidatura dele é uma candidatura que vai unir os Estados Unidos e acusa os democratas de criminalizarem a dissidência, de demonizarem o desacordo político. Diz que o Partido Democrata deve parar imediatamente de transformar o sistema judicial em arma e deve parar de rotular o seu adversário político como inimigo da democracia. E ele diz que isso não é verdade, que é ele, Trump, que está salvando a democracia para o povo do nosso país e insta os democratas a abandonarem a caça às bruxas partidárias. É uma vítima, né? Nesse mesmo discurso, ele bate pesado nos democratas, anuncia o Vance, senador por Ohio, como seu candidato a vice-presidente, explica que o programa dele é voltado a todos os cidadãos, jovens e velhos, homens e mulheres, democratas, republicanos ou independentes, negros ou brancos, asiáticos ou hispânicos, estende a mão a todos esses, uma mão de lealdade e de amizade, e diz que juntos conduziremos os Estados Unidos a novos patamares de grandeza como o mundo nunca viu. Mas para isso, diz ele, é preciso resgatar a nossa nação de uma liderança fracassada e incompetente. Segundo ele, seria a atual administração democrata do Biden que está transformando os Estados Unidos em uma nação em declínio. Quando ele estava no governo, tudo era maravilha. Agora, com o Biden, é o declínio. Ele voltando, tudo será uma maravilha. Ele diz que chegando à presidência, ele vai acabar com a crise inflacionária, vai acabar com a crise de imigração ilegal e vai acabar com a crise internacional. Diz com todas as letras que o nosso planeta está à beira da terceira guerra mundial e que é hora de mudar. Diz que a administração Biden não consegue resolver com os problemas e ele chegando, acabarei imediatamente com a devastadora crise inflacionária, reduzirei as taxas de juros, baixarei o custo da energia e ao fazer isso, lideraremos um declínio em grande escala nos preços. Diz também que porá fim a todas as crises internacionais que a atual administração criou, incluindo a horrível guerra com a Rússia e a Ucrânia, que nunca teria acontecido, diz ele, se ele, Trump, fosse presidente. E a guerra causada pelo ataque a Israel, que nunca teria acontecido, diz Trump, se ele, Trump, fosse o presidente. Diz que, graças à administração Biden, o Irã agora está cheio de dinheiro. Fala que na época que ele era a presidência, a fronteira dos Estados Unidos era a mais segura do mundo, que a economia dos Estados Unidos era a melhor do mundo e que agora estamos enfrentando dificuldades. Diz também que na época dele o mundo estava em paz. Faz um ataque pesado contra aqueles que estão invadindo os Estados Unidos, o discurso é bem curioso porque ele fala que os mais prejudicados por esses milhões de invasores são a população negra e a população hispânica e os sindicatos. São essas as vítimas, os negros, os hispânicos e os sindicatos, são essas as vítimas da invasão de migrantes. Diz que a inflação destruiu a poupança dos nossos cidadãos e forçou a classe média a um estado de depressão e desespero e fala que vai resgatar o sonho americano sintetizando a proposta dele com a palavra amor. É sobre amor que se trata. Apresenta de maneira sintética qual é a agenda política e programática dele para o país. destaca muito o tema da inflação de preços, dando números, números e números, promete derrubar os impostos, promete parar de gastar dinheiro com o que ele chama de novo golpe verde, que é a maneira como ele se dirige à política ambiental do governo Biden. explica que, com ele, vai acabar com esse negócio de carros fabricados no estrangeiro serem vendidos nos Estados Unidos. Ele fala, inclusive, que vai acabar com esse negócio de carro elétrico, está certo? Porque tem muitos países que se aproveitam de nós. Estados Unidos é um país, tadinho, que as pessoas se aproveitam. Fico até emocionado. Diz que os acordos internacionais que ele fez superaram os problemas dos acordos anteriores. Ele diz, livrei-me do NAFTA, do North American Free Trade Agreement, o pior acordo comercial já feito. Olha que curioso, né? E faz seguidos ataques à China, dizendo que, com ele, não permitiremos que os países entrem, tomem nossos empregos e saqueiem nossa nação. Os Estados Unidos, segundo o Trump, é uma nação saqueada pelos estrangeiros. Disse que vai proteger a Seguridade Social e o Medicare, e fala que são os democratas que vão destruir a Seguridade Social e o Medicare, mas insiste sempre no assunto da invasão de imigrantes legais. É a pior invasão já vista em qualquer lugar do mundo. Nunca houve uma invasão em lugar nenhum comparável a essa que acontece nos Estados Unidos. Ele defende fechar as fronteiras e diz que existe uma invasão de criminosos e pessoas com problemas mentais, problemas psiquiátricos, né? Ele diz em detalhes, Eles estão vindo das prisões, vêm de instituições mentais e manicômios. Vocês sabem que a imprensa está sempre tratando, reclamando de eu dizer isso. Mas alguém aqui já viu o silêncio dos inocentes? O falecido e grande Anibal Lecter. Ele adoraria receber você para jantar. Isso são manicômios. Eles estão esvaziando seus manicômios e mandando terroristas em números que nunca vimos antes. Estão pegando seus criminosos e os mandando para o nosso país. Ele chega a dizer que na Venezuela, por exemplo, havia muita criminalidade, mas que a criminalidade agora caiu 72%, porque os criminosos foram transferidos para os Estados Unidos. Em El Salvador, os assassinatos caíram 70% porque eles estão transferindo os assassinos para os Estados Unidos. Ou seja, ele dá pau em Chico e dá pau em Francisco, está certo? E diz que vai lançar a maior operação de deportação da história. A maior operação de deportação da história. E ele se apresenta, como eu já disse, como o homem da paz. Ele fala que na gestão dele, está certo? Não houve guerra. Ele não iniciou nenhuma guerra. E que ele chegando vai acabar com todas as guerras e não vai permitir que assassinos e criminosos entrem nos Estados Unidos. Repete, que ele se dá muito bem com o líder da Coreia do Norte, está certo? E que acha que o líder da Coreia do Norte sente a falta dele, dele e Trump, está certo? porque ele falava duro, fazia acordos e acabava com os problemas. Reclama que o governo Biden protagonizou uma retirada desastrosa do Afeganistão, a pior humilhação da história do nosso país. Faz uma série de referências ao crescimento dos conflitos mundiais. Diz que a China foi a maior beneficiária da retirada do Afeganistão porque fica bem pertinho, segundo ele, de onde a China fabrica as suas armas nucleares. E agora a China também está circundando Taiwan. E navios de guerra e submarinos nucleares russos estão operando a 60 milhas da costa de Cuba. Ou seja, as 60 milhas da costa de Cuba é um problema para os Estados Unidos. Aí você vê que a noção geográfica, político-geográfica do nosso entre aspas, está certo? O republicano Trump é muito típica dos gringos. A América é dos americanos. Ele fala muito firmemente acerca de todos os, digamos assim, todas as qualidades dele próprio e diz que vai construir nos Estados Unidos algo parecido com o que há em Israel. Um domo de ferro, uma cúpula de ferro que vai impedir os Estados Unidos de serem alvo de ataques por mísseis. E faz referência àquele programa da Guerra nas Estrelas do Ronald Reagan, que ele faz questão de dizer que foi um presidente muito bom, muito, muito bom. No meio do discurso, em que ele está falando de câncer, Alzheimer, etc., vem uma frase, não teremos homens praticando esportes femininos. Isso terminará imediatamente. E diz que, na sequência, iremos restaurar e renovar as outroras grandes cidades da nossa nação, tornando-as novamente seguras, limpas e bonitas. E assim vai até o fim, falando muito de Deus, falando muito de fé, falando muito de amor, falando muito dos Estados Unidos e terminando de maneira muito estilo Trump, dizendo juntos salvaremos este país. O futuro dos Estados Unidos será maior, melhor, mais ousado, mais brilhante, mais feliz, mais forte, mais livre, maior e mais unido do que nunca. Sem dúvida, uma coisa tem um tamanho incomparável, que é o ego desse cidadão. Paramos por aqui. Leiam a íntegra do discurso, porque é uma peça de retórica que dá bem a cara, o estilo e o que nos espera na hipótese desse cidadão vencer as eleições dos Estados Unidos. E fiquem com o Walid da Fepal, que vai nos falar sobre Palestina. Olá, sou Walid Rabat, presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil, a Fepal, e estou aqui no programa Janela Internacional para falarmos sobre esse momento delicado que vive a Palestina, um genocídio, um genocídio televisionado, a maior matança de palestinos de todos os tempos, a maior matança de crianças de todos os tempos, crianças, e a maior matança de mulheres de todas as crianças, um genocídio que já está sendo investigado pela Corte Internacional de Justiça. Bem, é claro que isso tudo tem um contexto. A Palestina não começou no dia 7 de outubro do ano passado, nem ela como história e nem, claro, o atual quadro que leva ao genocídio. Isso é muito anterior. Se nós quisermos remontar há pouco tempo na história, nós podemos remontar rapidamente a 1896, quando o jornalista austro-húngaro, portanto, europeu, euro-judeu, Theodor Herz, escreve, e na verdade escreveu um pouco antes, porém, circula em 1896 a obra O Estado Judeu, obra na qual é preconizado que a demografia europeia de fé judaica realize um Estado nacional fora da Europa, exclusivamente judaico, para que os europeus de fé judaica saíssem do lugar onde sofriam opressão, perseguição, anti-judaísmo e vivessem longe disso, sem perseguição, sem anti-judaísmo, num processo, num Estado apenas seu. Isso é 1896. Em 1897, eles escolhem no primeiro congresso sionista em Basileia Suíça, a Palestina como destino deste projeto, deste projeto colonial e supremacista. por maioria. E, dali em diante, as coisas começam a acontecer. Em 1917, já com a Turquia, uma das derrotadas na Primeira Guerra Mundial e os ingleses e franceses dentre os vitoriosos, os principais vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, após isso, a final de 1917, novembro, o encarregado dos negócios estrangeiros da Inglaterra, Lord Balfour, emite uma declaração de 67 palavras na qual os palestinos são citados uma só vez, prometendo a Palestina como um lar nacional judeu, prometendo-a aos europeus de fé judaica. Esse processo é intrigante porque a Grã-Bretanha promete uma terra que não é sua para um povo que não é o palestino. Ou seja, não promete a autodeterminação ao povo palestino que vive ali há milhares de anos, mas a europeus de fé judaica que querem realizar na Palestina o seu Estado unicamente judeu, decidido em 1897. Bem, essa declaração que fica conhecida como a Declaração Balfour tem 67 palavras e o povo palestino não é citado uma só vez e mais do que isso. Essa declaração faz uma, entre aspas, concessão a de que os povos ou o povo, as pessoas não judaicas originárias presentes na Palestina terão preservado os seus direitos civis e religiosos. Isso é, aparentemente, uma concessão generosa, entretanto, não conceder os direitos nacionais àqueles que são os donos da terra significa inaugurar a priori um regime de apartheid. A partir deste momento, nós temos a Conferência de San Remo de 1920 em que as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos juntos resolvem conceder aos britânicos o território da Palestina, bem como definem as potências coloniais que ocuparão e colonizarão e serão potências coloniais definem os outros territórios de outras fronteiras no Oriente Médio e a Palestina fica com a Algarve-Bretanha com a incumbência de realizar o Lar Nacional do Deus. em 1922 a antiga Liga das Nações aprova um mandato o mandato da Palestina nele há um preâmbulo neste preâmbulo é dito que os britânicos é que a função deste mandato é que os britânicos implementem o Lar Nacional Judeu depois tem 28 artigos e novamente o povo palestino não é citado uma só vez e os 11 primeiros artigos desenham como acontecerá esse projeto de colonização por assentamento e substituição da população originária portanto como ela será limpada etnicamente essa moldura histórica inicial é importante para nós entendermos que potências estrangeiras planejando um território para uma demografia estrangeira e a limpeza étnica da população originária pressupunha a substituição integral da população originária à Palestina ou na pior das hipóteses construir uma maioria demográfica judaica na Palestina num prazo de quanto tempo 25 anos quer dizer de 1923 quando começa o mandato na prática a 1948 acontece que isso não deu certo após o final da segunda guerra mundial em 1947 havia apenas 30% da população palestina de pessoas de fé judaica e apenas 5,87% detido por essa demografia de 30% o restante permanecia de posse dos palestinos 94,3% da terra e 70% ou mais da população era palestina originária como então realizar o lar nacional judeu como realizar numa hipótese fora do contexto planejado fora da ideia planejada pelos sionistas e pelos britânicos como realizar um processo de autodeterminação de uma minoria sobre uma maioria isso seria impossível é por isso que esse é o primeiro fracasso do sionismo com os britânicos então o colonialismo britânico e os sionistas fracassam ali então os britânicos sugerem à ONU a partilha daquele território para haver dois estados e essa partilha acontece por meio da resolução 181 aprovada 29 de novembro de 1947 mas uma derrota porque a ideia de partilha também é uma derrota porque os sionistas queriam toda a Palestina no mínimo toda a Palestina e até mesmo territórios dos países vizinhos como Líbano Jordânia Síria Iraque até mesmo uma parte do território saudita e uma parte do território do Egito ou na mais diminuta das hipóteses os dois lados do Jordão quer dizer Palestina e Jordânia e tem que se contentar com um pedaço da Palestina do mandato apenas então esta resolução dá 56,5% para o futuro eventual estado judeu entretanto nele a maior parte da população praticamente metade da população não era judaica era Palestina originária não judaica 56,5% do território mesmo os judeus sendo apenas 30% da população e tendo apenas 5,87% do território e para os palestinos que estavam ali há milênios mais de 70% ou mais da população e mais de 94% do território apenas 42,9% da sua própria terra para um eventual estado seu em seu próprio território histórico e 0,6% de território internacionalizado basicamente Jerusalém a ser administrado pela ONU em nome da comunidade internacional então este contexto é importante para definir que havia um projeto de limpeza étnica e substituição populacional ele não se realiza contento é preciso partilhar a Palestina de um modo injusto entretanto esta recomendação da partilha não pressupõe limpeza étnica nem trocas populacionais ou seja a Palestina seria dividida porém permaneceria demograficamente tal qual estava o domínio da terra pelas pessoas ou seja as propriedades e posses da terra permaneceria também da mesma maneira isto é fundamental compreender para compreender os fracassos futuros e claro os crimes futuros até os dias de hoje sem compreender isso o atual estágio do genocídio na Palestina cometido por Israel também é incompreensível então a 17 de dezembro de 1947 ainda portanto duas semanas e pouco após a recomendação de partilha aprovada pela ONU começa o processo de limpeza étnica em três localidades palestinas e dali em diante até 1948 14 de maio de 1948 perto de 250 mil pessoas palestinas são limpadas etnicamente 50 mil já haviam perdido as suas terras do processo de colonização britânico consorciado com sionistas portanto já tínhamos 300 mil limpados etnicamente mais de 20% da população não judaica daquele momento que era de aproximadamente 1 milhão e 400 a partir de 14 de maio de 1948 quando os sionistas se autoproclamam o estado e se autodenominam o Israel daquele momento em diante até 1951 o total de palestinos expulsos arranha os 800 mil 88% da população palestina expulsa ou morta dos 78% do território tomado novo fracasso não expulsaram todos os palestinos da porção tomada e não tomaram toda a palestina conforme queriam tomar consequentemente o processo geral dos sionistas de ocupar toda a terra tomá-la pela força e expulsar os palestinos estava novamente fracassado 1967 só acontece esta guerra de junho de 1967 a chamada guerra dos seis dias porque Israel precisou tomar o restante da palestina que não havia tomado entre 47 e 49 data do armistício e 51 na limpeza das fronteiras da limpeza étnica que prossegue até 51 então em 67 tomam o restante do território da palestina não tomado em 47 e 51 tomam a Cisjordânia tomam Jerusalém Oriental neste contexto e tomam a faixa de Gaza onde acontece o genocídio atualmente novo fracasso embora tome o território não há condicionantes para uma nova limpeza étnica e a população palestina malgrado alguns deslocamentos internos e poucos refugiados a mais permanece inalterada naquele momento histórico veio a guerra de 73 a mesma coisa e todos os processos posteriores não expulsam não conseguem fazer com que a população palestina saia aterrorizada como aconteceu entre 47 e 51 este contexto é importante porque ele diz que a limpeza étnica da palestina está frustrada e isto é coroado com um dado fundamental agora este dado fundamental agora é o de maioria demográfica palestina a partir de 2022 acelerado em 2023 e que segue se acelerando apesar de toda a limpeza étnica apesar de desta limpeza étnica haver 6.2 milhões de refugiados palestinos segundo dados da ONU considerando claro seus descendentes dos quais 4.2 estão fora das fronteiras da palestina histórica quer dizer especialmente na Jordânia no Líbano e na Síria o restante dentro da própria palestina histórica quer dizer Gaza que mais de 70% da sua população é refugiada resultante da limpeza étnica de 47 51 e Cisjordânia que entre 23 e 25% também é de uma população refugiada resultante desta mesma limpeza étnica este cenário é um cenário de novo desequilíbrio demográfico acentuado desequilíbrio demográfico em desfavor claro do projeto sionista que precisa na pior das hipóteses de maioria judaica então este contexto de fracasso explica em parte Gaza o atual genocídio em Gaza e que não foi iniciado agora nesta fase brutal ele é iniciado em sua fase brutal a partir do bloqueio total desse território em 2007 quando Israel começa a administrar o ingresso de calorias a taxa mínima para que a população palestina passe fome crônica e de 2008 em diante 2008 2009 2012 2014 2021 e agora 2023 sem constar outros ataques menores entre estes intervalos uma sucessiva sucessivas ondas de ataques que destruíram infraestrutura e mataram milhares de pessoas visaram impedir que esta população tivesse uma vida normal fugisse para o exílio ou seja empreendesse um grande êxodo e com isso claro realizasse Israel o seu intento de limpeza ética agora a situação se tornou muito mais grave a partir de 7 de outubro até os dias de hoje quase 10 meses de genocídio televisionado nós temos os seguintes dados primeiro o número total de mortos oficiais está em 39.561 pessoas considerando os 10 mil desaparecidos já reconhecidos inclusive por publicação recente de The Lancet da qual nós já escrutinaremos mais nós estamos com 49.561 assassinados em pouco menos de 10 meses de genocídio isso dá 2.23% da população de Gaza considerando os dados oficiais do escritório central de estatísticas da Palestina para 7 de outubro do ano passado de 2.226.000 habitantes em Gaza as crianças são considerando as 4 mil desaparecidas 20.260 41% dos assassinatos a maior matança de crianças da história para nós termos uma ideia do nível desta matança em 6 anos da segunda guerra mundial foram mortas 2.830 crianças por milhão de habitantes 6 anos de guerra em uma demografia de 530 milhões de habitantes na época na geografia europeia atingida pela segunda guerra mundial e em 6 anos agora em Gaza são mais de 9 mil quase 9.200 crianças por milhão de habitantes quer dizer 3.3 vezes mais em 10 meses mata Israel de crianças palestinas do que todo período hitleriano na segunda guerra mundial se compararmos com as guerras monitoradas pela ONG internacional Save the Children para a infância de 2019 2020 2021 2022 morreu 1.4 crianças por milhão de habitantes enquanto que em Gaza são 9.200 quer dizer Israel mata quase 8 mil vezes mais crianças palestinas em Gaza do que todas as demais guerras nesses anos monitoradas por Save the Children e nos dois anos completados no final de fevereiro da guerra Rússia e Ucrânia foram 2.5 crianças por milhão de habitantes em Gaza mais de 9 mil esse é o nível de matança de crianças a matança de mulheres está atualmente em 12 mil mulheres quase 12 mil mulheres assassinadas das quais mil aproximadamente grávidas 23% do total de assassinatos portanto mulheres e crianças totalizam 65% da matança deste genocídio e isto prova que Israel tem um intento ao eliminar em quantidades industriais os ventres as mulheres inclusive grávidas e eliminar em quantidades industriais as crianças que saíram há pouco tempo desses ventres o objetivo é colapsar a capacidade reprodutiva da sociedade palestina ou seja esterilizá-la no tempo impedir que ela continue tendo viabilidade enquanto população que se mantém mantém a sua reprodução biológica sua reposição de indivíduos este processo é altamente genocidário e não foi visto em nenhum momento da história se nós compararmos aliás um dado assustador há duas semanas um pouco mais de duas semanas foi apresentado um texto científico foi apresentado pela respeitadíssima publicação científica The Lancet que projetou o seguinte número 186 mil pessoas morrerão entre aquelas que já morreram e entre aquelas que ainda morrerão em decorrência do atual quadro já instalado neste genocídio 186 mil The Lancet encontra partindo do número de mortos em 5 de julho um pouco antes de 5 de julho porque a publicação de 5 de julho de 37 mil 396 pessoas mortas o que The Lancet considera considera as 10 mil pessoas desaparecidas considera as 2 mil pessoas que tratavam de câncer e que não tratam mais considera os 95 mil feridos uma grande parte deles com gravidade e mutilados e que estão sem nenhum tipo de tratamento ou medicamento os 300% do aumento do aborto involuntário as mil mulheres assassinadas grávidas as 50 a 60 mil mulheres grávidas palestinas para dar a luz em Gaza nos próximos 9 meses sem medicamentos sem água sem esgoto com doenças novas doenças surgindo como a poliomielite que foi detectada agora pela ONU sem casas sem hospitais sem abrigos mais de 600 mesquitas foram destruídas as 3 igrejas do território foram destruídas inclusive a terceira mais antiga do mundo a ortodoxa de São Isídoro a destruição das escolas dos centros comunitários e agregue-se a isso a fome foram destruídas as fábricas de farinha de Gaza foram destruídas todas as padarias de Gaza foram destruídas todas as plantações de Gaza foram destruídas todas as granjas de Gaza e destruídas todas as fábricas de ração animal de Gaza além do mais estamos diante dos 500 caminhões com alimentos e outros suprimentos que não entram mais desde o dia 7 de outubro entram apenas em média de 50 a 60 ou seja aproximadamente apenas 10% do que era necessário para abastecimento dessa população muitos entram com produtos vencidos e essa tem sido uma denúncia sistemática além do mais 300 mil pessoas antes de 7 de outubro na faixa de Gaza tratavam de alguma doença e não tratam mais estamos além do mais com novas 600 mil pessoas com algum tipo de doença infecciosa decorrente deste quadro de catástrofe humanitária além do mais debaixo dos escombros estão apodrecendo entre 10 mil ou mais pessoas assassinadas e que ainda não foram removidas sem considerar os outros animais que estão sob esses escombros e apodrecendo enfim em decorrência disto tudo considerando que neste momento ao invés dos 37 mil aferidos por The Lancet para fazer a sua conta já estamos com quase 40 mil nós teremos em breve nas contas de The Lancet até 200 mil palestinos assassinados isso significa 9% da demografia de Gaza isto aplicado ao Brasil daria 18 milhões de pessoas assassinadas em 10 meses e daria na Europa atual com sua demografia de hoje porém considerando a geografia da segunda guerra mundial 70 milhões de mortos ao menos e para nós termos uma ideia da grandiosidade deste número a maior guerra de todos os tempos que foi a segunda guerra mundial em 6 anos em todo seu curso quando a população da Europa era de 530 milhões de habitantes aquela atingida por essa demografia por essa guerra perdão dizendo foram entre 60 e 70 milhões então o grau de matança atual de Israel na Palestina na faixa de Gaza supera a da segunda guerra mundial em 6 anos isso é alguma uma coisa impensável isso era impensável quando Israel inicia este genocídio se nós pararmos para pensar que nós tendo perto de 200 mil assassinados nós teríamos na proporção atual pelo menos 80 mil seriam crianças e alguma coisa perto de 40 50 mil seriam mulheres nós teríamos alguma coisa uma coisa inacreditável nós teríamos quase 40 mil crianças mortas por milhão em 10 meses 40 mil crianças palestinas assassinadas por milhão de habitantes veja lembremos de novo da segunda guerra mundial em 6 anos 2.830 por milhão de habitantes lembremos de Save the Children para as guerras dos 4 anos de 2019 20, 21 e 22 1.4 criança contra 40 mil crianças da faixa de Gaza peguemos a guerra russa e a Ucrânia quando completou dois anos 2.5 crianças por milhão e nesse caso se os dados de Lancet se confirmarem e não se duvide que se confirmem estamos falando de perto de 40 mil crianças por milhão de habitantes esse é um crime genocidário poucas vezes visto na história humana ele se agrava com outros dados Israel agora está promovendo a fome está impedindo o cessar fogo e claro não podemos deixar de considerar que esta destruição toda visa impedir a restauração desta população a restauração das condições de habitabilidade do território impedir o cessar fogo significa indiretamente impedir a reconstrução e colocar condicionantes para um eventual cessar fogo ou seja continuar em tese cumprindo objetivos todos eles falsos de Israel significa impedir após um cessar fogo limitado a retomada da normalidade da vida na pior das hipóteses reconstruindo a destruição do território para nós termos uma ideia atualmente segundo dados compilados a partir de fotos satelitais em janeiro deste ano pela universidade estadunidense do Oregon perto de 75% do território de Gaza tem destruição total ou parcial em toda a segunda guerra mundial não se atingiu este nível de destruição apenas para nós termos uma ideia também do tamanho disso na maior limpeza étnica da história que é a palestina realizada de 1947 a 51 dos 88% do território tomados 78% do território tomados houve 734 localidades invadidas das quais 531 destruídas 774 tomadas 531 destruídas isso deu 69% em 4 anos da maior limpeza étnica da história em um território tomado muito maior muito maior o nível de destruição foi menor do que atingido em 10 meses agora em Gaza naquele momento houve 88% de limpeza étnica agora entre assassinados e deslocados estamos em 91.5% portanto a maior limpeza étnica da história foi superada agora em deslocados e mortos os mortos naquele momento foram 15 mil nós estamos atingindo 50 mil agora e poderão ser 200 mil ou seja poderemos superar em aproximadamente 8 vezes a maior limpeza étnica da história no quesito assassinados esse é o quadro dessa limpeza étnica e por que Israel afinal de contas não é parado porque este é um genocídio dos Estados Unidos os Estados Unidos é que promovem este genocídio 80% dos armamentos sistemas munições são estadunidenses os outros 20% não são israelenses são fornecidos por outros países ocidentais pela Alemanha pela Inglaterra pela França e alguns outros inclusive considerando aqui Canadá e Austrália então este é um genocídio do ocidente em troca de que? em troca de uma reconfiguração geopolítica impedir que o declínio dos Estados Unidos se realize em frente ao BRICS no Oriente Médio e tomar a reserva gasífera que existe nas costas de Gaza não permitir que os palestinos a explorem mas a explorem o ocidente especialmente os Estados Unidos com ingleses e franceses eventualmente e com alguma lasca pelos israelenses este é o tamanho deste genocídio e esta é a moldura deste genocídio então nós precisamos agora frear este genocídio este genocídio que é o primeiro televisionado da história que é o primeiro em que a própria população dizimada informa o mundo do seu extermínio Israel segue absolutamente impune nós tivemos já a decisão da Corte Internacional de Justiça uma decisão preliminar ao aceitar a petição da África do Sul que o Brasil apoia de investigação do crime de genocídio a 26 de janeiro deste ano determinando que Israel se abstivesse dos atos de genocídio de janeiro até agora Israel não só não se absteve como implementou mais genocídio ao final de março deste ano a ONU através do seu conselho de segurança determinou cessar fogo incondicional ou seja neste caso uma determinação impositiva porque Israel dizia que as decisões anteriores não eram Israel não acatou até agora e de lá pra cá cometeu mais genocídio matou mais gente agora finalmente a Corte Internacional de Justiça analisando os crimes de Israel na Palestina considerou que há o crime de ocupação ilegal considerou que há discriminação racial aludindo até mesmo ao apartheid considerou que todos os países devem se abster de apoiar Israel nestes particulares nos territórios palestinos ocupados consequentemente a ONU está dizendo pelo menos a decisão da Corte Internacional de Justiça que é atendendo a uma consulta da Assembleia Geral das Nações Unidas que Israel precisa sofrer boicote desinvestimento e sanções portanto podemos evoluir os estados porque os próprios estados são instados por essa decisão devemos cobrar dos estados que rompam relações diplomáticas com Israel congele relações diplomáticas com Israel ou rebaixa as relações diplomáticas com Israel mas que em qualquer uma dessas hipóteses todas as relações com Israel que digam respeito aos territórios palestinos ocupados e que digam respeito a armas munições sistemas e tecnologia todos esses aplicados diretamente na ocupação da Palestina aplicados neste genocídio inclusive testados no genocídio palestino para serem vendidos depois tudo isso deve ser evitado pelos países porque é com isso que nós derrotaremos o apartheid e o genocídio na Palestina por fim nós devemos sempre considerar que os Estados Unidos tentaram em outros momentos se impor no mundo mas eles tiveram que sair do Vietnã eles tiveram que sair do Afeganistão eles tiveram que sair juntamente com franceses italianos e outras forças ocidentais do Líbano colocaram Israel no lugar Israel teve que sair do Líbano em 2002 o apartheid na África do Sul criado pelo Ocidente apoiado pelos Estados Unidos pela Inglaterra e por toda a Europa Ocidental também foi derrotado não será diferente na Palestina eles serão derrotados mas para isso é preciso que a solidariedade internacional aumente mais do que ela já está grande hoje é preciso que os governos comecem a aplicar sanções a Israel boicotem Israel e atendam aos pedidos da Corte Internacional de Justiça e quiçá cheguemos ao ponto de aquilo que o tanto em 2001 quanto agora 2001 determinando abertura de investigação por crimes de perseguição crimes de guerra e crimes de apartheid contra o povo palestino dirigido aos dirigentes de Israel bem como agora pedindo a determinação de uma ordem de prisão para os dirigentes israelenses isso tudo se realizando mas admitir o Estado da Palestina como Estado membro pleno saindo do seu atual quadro de observador na ONU e cada vez mais países reconheçam a Palestina cessemos este genocídio continuado e com isso retornemos os refugiados conforme determina a resolução 194 restauremos territorialidade da Palestina conforme na pior das hipóteses a resolução 181 restauremos o direito internacional para acabar com o apartheid com o regime supremacista com a colonização da Palestina com o muro do apartheid com a limpeza étnica tudo isso em se realizando nós teremos paz na Palestina e não há que se dizer aqui que Israel está em perigo não há que se dizer aqui que a população judaica está em perigo não há que se sofismar aqui a ideia de que o pedido de Palestina livre do rio ao mar implica no fim de Israel os que pedem isso estão pedindo coisas muito concretas que o apartheid que se dá do rio ao mar acabe que os palestinos retornem conforme a ONU determinou aos lugares de onde foram expulsos portanto esta é a restauração demográfica da Palestina do rio ao mar que acabe o colonialismo porque ele se realiza do rio ao mar que acabe o regime supremacista judaico que também se realiza do rio ao mar ou seja acabar o projeto colonial sionista do rio ao mar para que israelenses judeus judeus e não judeus palestinos cristãos judeus e muçulmanos realizem a sua vida sem apartheid sem perseguição sem genocídio e sem colonialismo do rio ao mar se isso se dará em dois estados se isso não se dará em dois estados isso não é o mais importante o mais importante é cessar o genocídio o colonialismo e o apartheid e a palestina sendo livre isso tudo se realizará e nós teremos livres não apenas os palestinos teremos livres os judeus do judaísmo do sionismo porque não é possível que os sionistas continuem manipulando o judaísmo a fé judaica e os judeus para esse extermínio os judeus não deveriam estar submetidos a isso então liberdade para os palestinos liberdade para os judeus palestina livre e todos nós sem apartheid e sem genocídio tchau